As autoridades tunisinas descartam a possibilidade de um atentado terrorista depois de um militar ter morto sete colegas, ferindo outros 15 durante um tiroteio num quartel militar em Túnez. Segundo o porta-voz do Ministério do Interior tunisino, o cabo militar na origem da ação, abatido minutos após os disparos, sofria de problemas mentais e estaria mesmo proibido de porte de arma. A imprensa local afirma que o oficial teria subtraído uma arma a um colega antes de disparar sobre um coronel, alvejando vários soldados dentro da instalação. A ação, cujas causas permanecem imprecisas, volta a sobressaltar o país a poucos metros do Museu do Bardo, palco do atentado reivindicado pelo Grupo Estado Islâmico, que provocou 22 mortos, a maioria turistas, em meados de março.